Bom dia irmãos, já está agora com meio que um clima de despedida, apesar de ter sido o congresso mais longo da história do EAG, não tem jeito, no final a gente sempre sente como se tivesse passado bem rápido, mas isso significa que foi porque a presença de Deus esteve conosco e nós estivemos felizes na companhia uns dos outros, amém? Eu comecei as palestras falando sobre as necessidades do homem e da mulher, amor e respeito, falei bastante sobre isso e como eu disse para vocês, quando a gente fala de amor, quando a gente pergunta sobre amor para as pessoas, o amor é algo sempre excelso, que nunca é demais, algo assim maravilhoso e realmente é verdade, tanto é que Deus é amor, talvez seja a frase mais universalmente aceita, não tem um cristão que discorda de que Deus é amor, não tem ninguém que discorda disso, Deus é amor e realmente essa é a imagem que nós temos de Deus, geralmente quando uma religião cristã vai falar de Deus, ela o apresenta como todo poderoso, mas também o apresenta como uma fonte de amor e Deus realmente é tão cheio de amor que ele não poderia viver sozinho com todo o seu amor guardado, ele tem tanto amor que ele criou vários seres para que pudessem provar o amor dele, experimentar esse amor e também tivessem a oportunidade de escolher amar a ele ou não, porque ele ia demonstrar amor para esses seres e esperaria deles retorno, só que eles teriam o direito de amar a Deus ou não e nós sabemos que no meio da criação de Deus entre os anjos que ele criou, que foram criados antes que nós, a terceira parte deles escolheu não amar a Deus, a terça parte deles optou pelo pecado, então não vou contar toda a história, mas eles foram expulsos do céu porque a influência deles estava sendo corrosiva para a harmonia celeste, Deus não os expulsou porque eles não amaram a Deus, não necessariamente é assim, ah não me amaram, portanto não merecem estar aqui, não, eles tinham que provar os resultados da escolha deles, eles podiam escolher amar e estar com Deus ou não amar e não estar com Deus, quem gostaria de viver a vida inteira com alguém que não ama? Ninguém, então para eles mesmos foi amor de Deus permitir que eles não convivessem com ele e aqueles que ficaram, os anjos que não caíram, eles viram ali o perigo que é desobedecer as leis de Deus, não reconhecer que o amor de Deus está expresso na sua lei e Deus, ele quis fazer algo, ele quis repovoar então o céu dessa terça parte de anjos que tinha caído e então nós entramos agora na nossa história, entre todos os seres que poderiam amar a Deus por escolha estava o homem que foi a única criatura que foi feita a imagem e semelhança de Deus Deus então nos cria esperando que nós vejamos o amor dele e sejamos capazes de expressar amor por ele também e para que haja essa escolha de amar a Deus ou não, é necessário, para que você tenha a opção é necessário haver uma segunda, se você só tem como escolher uma coisa, você não tem escolha certo? A escolha, ela leva a gente sempre a tomar uma decisão entre dois ou mais caminhos diferentes e para que o ser humano escolhesse se ele queria amar a Deus ou não, qual foi a prova que Deus lhe deu? a árvore do conhecimento do bem e do mal ela foi colocada no jardim com o único propósito de dar o homem oportunidade de escolher sem a árvore do conhecimento o homem simplesmente viveria aquilo que ele conhecia sem saber que havia uma possibilidade diferente Deus advertiu a Adão e advertiu a Eva sobre os efeitos de desobedecer a ele os efeitos de escolher ir contra as leis dele que eram amor em si, se podemos resumi-las assim e eles tiveram então a escolha e tomaram a sua decisão contra a instrução de Deus a mulher decidiu se aventurar sozinha diante da árvore se tornando o primeiro ser humano a escolher não amar plenamente a Deus Eva ali, tudo bem, foi enganada mas nós sabemos que quando nós pecamos enganados ou não foi um erro, Deus pode levar não levar em conta a ignorância mas nesse caso Eva tinha conhecimento da palavra de Deus e Eva se afastou e decidiu na sua mente aceitar que Deus não amava eles o suficiente pois ele deixou algo reservado deles sabemos que não era assim porém isso foi o que aconteceu e o homem então ao ver que Eva aquela quem amava havia cometido esse erro estava em risco de morte então ele toma a sua decisão o primeiro passo da decisão ruim de Adão não foi simplesmente comer o fruto ele tomou uma decisão antes ele decidiu amar mais a sua esposa do que a Deus ele decidiu tomar uma atitude que mostrava que ele tinha muita afeição por ela mas ele decidiu demonstrar menos consideração para com Deus e para com a lei de Deus e o que aconteceu a partir desse momento o homem havia aprendido a amar o mal e havia aprendido a buscar o seu prazer e o seu interesse foi basicamente isso que motivou Eva a escolher o fruto Satanás falou você vai ter tanta coisa se você pegar isso aqui Deus está te dando muita coisa sim mas você não sabe tudo o que tem do lado de cá e Eva então decide que Deus não sabia o que era melhor para ela e toma essa decisão e a partir dali ela dá início a uma natureza pecaminosa que escolhe sempre a sua vontade antes que a de Deus e antes que a dos outros e então a partir desse momento e agora que nós vamos realmente entrar no tema Deus dá uma maldição para o gênero humano na verdade ele fala com a serpente fala com Eva e fala com Adão certo e vamos ler agora então na bíblia em Gênesis capítulo 3 o que que foi isso o que que foi que Deus ordenou para Adão e Eva vamos ver verso 16 316 qual foi a maldição que Deus colocou sobre Eva qual foi a maldição eu multiplicarei grandemente o teu sofrimento e a tua concepção e continua com sofrimento terás filhos o teu desejo será para o teu marido e ele governará sobre ti Deus então coloca essa maldição sobre Eva e o que que ele fala para Adão qual é a maldição de Adão e Adão ele disse porque tu escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore da qual ordenei dizendo não comerás dela amaldiçoada e a terra por tua causa com sofrimento tu comerás dela todos os dias espinhos e cardos também produzirá para ti e comerás a erva do campo no suor da tua face comerás o pão até que retornes a terra porque dela foste tirado porque pó és tu e ao pó retornarás e eu pergunto então quais foram as maldições que Deus colocou sobre um e outro ou melhor faço outra pergunta Deus colocou uma maldição sobre Adão e Eva é importante nós pensarmos isso o que é uma maldição Deus teria realmente amaldiçoado o homem e a mulher vamos continuar para entender todo aquele a quem Deus amaldiçoa essa pessoa recebe a morte eterna vamos ver um exemplo quem vocês lembram na Bíblia que foi amaldiçoado vamos por um exemplo aqui o exemplo de Eliseu e as 42 crianças que estavam blasfemando as 42 crianças seguindo ali Eliseu e falando rebaixando a imagem dele como profeta falando o mal dele e falando coisas terríveis ali realmente eram adolescentes realmente rebeldes então Eliseu se vira para eles e os amaldiçoa e o que acontece com essas crianças? todas são mortas saem duas ursas da montanha e matam todas aquelas crianças que talvez nem fossem tão pequenas assim mas a maldição ele trouxe morte certo? trouxe perdição quem mais recebeu uma maldição? é diretamente de Deus na Bíblia Caim Caim recebeu uma marca de maldição na sua testa e o que aconteceu com Caim? quem espera encontrar Caim no céu? Caim para nós nós já sabemos ele está perdido devido a tudo aquilo que ele fez na sua vida mas é interessante ver que aquele a quem Deus amaldiçoa ele recebe a morte eterna e Adão e Eva morreram eternamente? receberam a morte eterna? o que eu quero que nós pensemos aqui irmãos é que nós tendemos a compreender mal a diferença entre disciplina e maldição a disciplina nunca foi algo propriamente negativo mas nós levamos aquilo que nos parece negativo como se fosse maldição Deus nunca deu uma maldição para Adão e Eva nós vamos amadurecer essa ideia quem foi no jardim que realmente recebeu maldição? a serpente recebeu maldição vamos lá verso 14 Gênesis 3 14 e o Senhor Deus disse a serpente porque tu fizeste isso tu és amaldiçoada acima de todo gado e todo animal do campo e sobre teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida nós sabemos que Deus amaldiçoou o animal mas nós sabemos que Deus estava falando para mais alguém através desse animal Deus estava amaldiçoando o gerador do pecado e nós sabemos que ele não vai ter a sua salvação ele perdeu a sua salvação a sua oportunidade certo? então o primeiro ponto é isso e quando nós olhamos para a serpente amaldiçoada nós podemos nos lembrar de outra história uma história que se encontra em números capítulo 21 vamos lá rapidamente para nós lermos um pedacinho dessa história exatamente números capítulo 21 lembre-se que aquele que é amaldiçoado de Deus é uma pessoa totalmente infeliz sem esperança números 21 verso 5 diz assim e o povo falou contra Deus e contra Moisés por que nos trouxestes do Egito para que morrêssemos nesse deserto porque aqui não há pão e nem água e este pão leve traz repugnância a nossa alma e o Senhor enviou serpentes ardentes entre o povo que morderam o povo e grande parte do povo de Israel morreu e o povo veio a Moisés e disse pecamos porque falamos contra o Senhor e contra ti ora ao Senhor para que tire de nós essas serpentes e Moisés orou pelo povo e o Senhor disse a Moisés faz uma serpente ardente e coloca-a sobre uma haste e todo aquele que for mordido ao olhar para ela viverá e Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste e acontecia que se uma serpente mordia algum homem quando olhava para a serpente de bronze ficava vivo eu pergunto para vocês a serpente foi amaldiçoada sim ou não logo a serpente é um símbolo da maldição só que agora nós vemos que uma serpente pendurada trazia vida ao povo como é isso como é possível que algo que foi amaldiçoado traga vida ao povo quem era aquela serpente a resposta está em Gálatas 3.13 vamos ver o que está em Gálatas 3.13 e vamos ver quem mais foi amaldiçoado olhem só isso aqui Cristo nos resgatou da maldição da lei fazendo-se por nós uma não tenha medo de falar Deus se fez uma maldição por nós Cristo Cristo se fez maldição por nós então a serpente de bronze nos traz nos retrata o seguinte é Jesus pendurado sim ele tem aquela forma aparentemente do pecado e na verdade o pecado estava todo dentro de Jesus naquele momento todo o pecado do mundo estava sobre ele na verdade sobre as costas de Jesus e ele então quem olhava para ele não via nada de atrativo ali não era o filho de Deus aparentemente realmente ele recebeu toda a maldição por nós então eu pergunto de novo que maldição receberam Adão e Eva eles não receberam nenhuma maldição Adão e Eva nunca foram amaldiçoados por Deus Deus decidiu colocar a maldição sobre o seu próprio filho para que Adão e Eva não fossem amaldiçoados por Deus de maneira que Jesus veio tomou forma humana para poder salvar o ser humano e carregou sobre si os pecados de toda a humanidade fazendo-se maldição por nós e é interessante ver a semelhança dos dois casos os dois casos tinham a ver com o apetite no caso de Eva Eva caiu pelo apetite a serpente a fez cair pelo apetite e a promessa de um redentor que tomaria os pecados do mundo foi quem manteve Eva e Adão vivos no caso dos israelitas qual foi a primeira coisa que causou que Deus enviasse as serpentes a eles foi a reclamação por falta daquilo que eles queriam ter nós queremos que seja assim eles tinham comida sim ou não tinham Deus dava pão dos anjos para eles mas eles não queriam essa comida tinha que ser essa então esse pão aqui já encheu já encheu não quero mais esse pão aqui eles estavam escolhendo exatamente o contrário daquilo que Deus havia dado para eles assim como Eva escolheu no jardim fazer algo que Deus não havia oferecido para ela Deus então envia serpentes ardentes e a serpente de bronze resgata os filhos de Israel dessa perdição da morte deles mas bem continuando então o que que acontecia quando um israelita olhava para a serpente o que que fazia que ele fosse curado ao olhar para a serpente ele tinha que crer primeiramente de que aquela serpente tinha sido uma ordem de Deus que ela fosse levantada para a salvação dele então ele tinha que acreditar eu creio nisso porque senão ele não olhava se ele não acreditasse ele não ia fazer o esforço de sair do acampamento enorme que era e ir lá onde estava a serpente para olhar para ela então o primeiro ponto que eles precisavam era crer e algumas pessoas dizem então que crer é tudo que nós precisamos fazer tudo que nós precisamos é crer creia creia em Jesus ele morreu por você então creia que tudo vai se resolver e realmente isso resolve em parte mas eu pergunto será que Adão e Eva não creram depois do pecado quando Jesus falou para eles que ele ia vir ia se personificar um filho do homem ia vir e morrer por eles será que eles não acreditaram? será que quando Deus trouxe o cordeiro e o cordeiro foi sacrificado eles viram pela primeira vez a morte de um ser vivo por causa do pecado deles será que eles não creram naquele momento? será que eles não se arrependeram verdadeiramente naquele momento? eles se arrependeram eles creram certo? e ainda assim eu pergunto então se eles já se arrependeram e creram e crer é tudo que nós precisamos por que que ainda estamos até hoje nesse mundo? por que que nós estamos aqui até hoje? Deus poderia ter levado Adão e Eva para o céu imediatamente nós nem precisaríamos ter visto toda essa miséria e todo esse sofrimento no mundo mas não aconteceu isso por que? por que que nós até hoje estamos aqui? se crer é suficiente então nós podemos tentar nós podemos entender que Deus tenta fazer que as pessoas amem ele infringindo sofrimentos então agora Deus quer que os homens o amem então ele vai deixar ele seis mil anos sofrendo os resultados do pecado Deus quer o amor de alguém infringindo sofrimentos sobre essa pessoa Deus não faz isso isso é contrário à natureza de Deus mas quando nós dizemos que crer é tudo que é suficiente então nós cremos que Jesus morreu por nós deu sua vida então acabou estamos salvos se nós cremos isso nós não podemos explicar por que estamos aqui até hoje não conseguimos porque ou Deus é malvado e quer fazer o homem sofrer de propósito para que ele se arrependa ali por causa do sofrimento ou seja sofra o resultado do seu pecado e aí nós entramos em outro perigo dizer que o nosso sofrimento pode nos salvar mas isso não é verdade também não é de acordo com as leis de Deus porque as obras e o esforço humano não são capazes de salvar ninguém então continuando nós podemos entender e nós sabemos que não é verdade porque os demônios mesmos eles creem mas eles não serão salvos porque creem então existe alguma outra razão a qual nós queremos entender e devemos absorver em nossa mente pela qual nós estamos até hoje aqui e muitas vezes experimentamos sofrimento por que que até hoje uma criança tem que nascer nesse mundo onde é incerto se os pais vão ser bons pais ou não por que que ela vai crescer ali até hoje e sofrer os resultados do pecado na sua vida qual é a razão disso se Deus não quis amaldiçoar o homem vamos analisar um pouquinho mais de perto a verdade é que quando nós não entendemos as declarações que Deus deu para o homem e para a mulher depois da queda fazem nós termos uma imagem distorcida sobre a pessoa de Deus e aí surge o Deus medieval que infringe sofrimentos aos homens porque ele simplesmente quer que os homens servilmente o adorem sem sem ter o direito de escolha então nós precisamos compreender bem a sentença que Deus colocou sobre o homem e a sentença que Deus colocou sobre a mulher lá no jardim do Éden e o que Deus queria com isso se isso não eram maldições porque ficou claro não é que não eram maldições uma maldição ela não traz nada de bom de volta uma maldição é realmente a destruição é para a destruição e é para a morte mas se eles não receberam maldição o que significava aquelas coisas que Deus falou o primeiro ponto é nós entendermos o seguinte que Deus não decidiu fazer algo após o pecado do homem Deus já havia decidido muito tempo antes o que ele iria fazer vou ler aqui um texto para vocês a maravilhosa graça de Deus diz assim entre a escola estabelecida no Éden no início e a escola do além está todo o escopo da história deste mundo a história da transgressão e do sofrimento humano do sacrifício divino e da vitória sobre a morte e o pecado nem todas as condições da primeira escola do Éden serão encontradas na escola da vida futura o que isso quer dizer? quando Deus criou o Éden apesar dele ser um símbolo do céu ele ainda não era o céu vocês conseguiram captar isso? nem todas as condições da primeira escola estarão na última então coisas que Deus criou e colocou no Éden para Adão e Eva desde aquele momento já eram uma escola tenho isso na mente de vocês Deus criou o mundo para Adão e Eva como se fosse uma escola vamos continuar nenhuma árvore do conhecimento do bem e do mal proporcionará oportunidade para tentação na escola do porvir nenhum tentador existe nenhuma possibilidade de erro cada caráter resistiu ao teste do mal e nenhum é mais suscetível ao seu poder então olhando para isso nós podemos ter a certeza de que tudo aquilo que gira em torno do ser humano e que se relaciona com ele na criação é parte de uma grande escola certo nós temos que pensar isso quando Deus criou o jardim do Éden as coisas que Deus colocou ali eram podemos dizer materiais escolares para Adão e Eva mas para que eles tinham que estudar eles tinham que aprender aprender o que vocês lembram porque que Deus criou o ser humano uma das motivações de Deus ao criar o ser humano era qual eu li aqui no começo eu falei era repovoar o céu Deus queria que o céu fosse preenchido outra vez com os seres humanos quando eles atingissem ali não sei exatamente como Deus julga isso mas Deus queria que o ser humano aprendesse então a ser um cidadão do céu quando Deus criou o homem nós podemos pensar mas Adão era perfeito mas vamos ver o seguinte olhem só o que está escrito aqui aqui ainda falando sobre o plano da redenção antes de nós citarmos isso aí o plano de nossa redenção não foi um pensamento posterior formulado depois da queda de Adão foi a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos foi um desdobramento dos princípios que tem sido desde os séculos da eternidade o fundamento do trono de Deus desde o princípio Deus e Cristo sabiam da apostasia de Satanás e da queda do homem mediante o poder enganador do apóstata Deus não ordenou a existência do pecado porém ele a previu e tomou providências para enfrentar a terrível emergência Adão por mais que ele tivesse saído das mãos de Deus perfeito Adão era literalmente uma criança Adão havia acabado de ser criado então ele precisava aprender como deveria ser a sua vida no céu como ele deveria ser para habitar com os anjos ele não tinha que aprender a deixar o pecado ele tinha que aprender a como amar a Deus plenamente e um detalhe mais ainda reconhecer que ele era um aluno perpétuo que ele sempre teria algo que aprender mas devido ao pecado que havia acontecido Deus já sabia de tudo isso ele coloca a árvore simplesmente como uma das matérias mais importantes da escola de Adão e Eva eles precisavam aprender a escolher aquilo que Deus falou sem provar aquilo que Satanás oferecia eles deveriam aprender isso mas nós sabemos que eles não escolheram isso eles acabaram escolhendo o outro e Deus então de acordo com o texto que nós vimos teve que tomar providências para enfrentar a emergência a primeira providência nós já falamos foi que ele havia se proposto Cristo havia se proposto a se sacrificar desde a fundação do mundo nos tempos eternos Jesus já havia dito quando o homem cair em pecado eu vou tomar o lugar dele eu vou assumir essa responsabilidade então Jesus nos livrou da morte foi a primeira das coisas que Deus fez mas eu pergunto outra vez a árvore do conhecimento era a opção de Adão e Eva escolherem a Deus mas ainda assim eles ainda eram estavam numa escola então por mais que Jesus salvasse eles da morte de ter desobedecido a escola não acabou a escola precisava terminar a escola precisava continuar e então o que que acontece depois vamos ler ali em Gênesis mais uma vez na maldição que Deus lançou nós falamos no começo sobre o homem mas agora nós sabemos que Deus não amaldiçoou o homem então o que que Deus amaldiçoou por causa do homem vamos olhar aqui houve algo que realmente foi amaldiçoado nós já lemos aqui ó e 17 3.17 e a Adão ele disse Gênesis 3.17 porque tu escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore da qual eu te ordenei dizendo tu não comerás dela a amaldiçoada é o que? a terra por causa de ti então Deus amaldiçoou mais alguém nessa história alguém mais sofreu a maldição de Deus e quem foi? a terra nós sabemos que aquilo que sofre a maldição de Deus vai a destruição vai a destruição e nós sabemos que essa terra ela não vai ser do jeito que ela é ela tem caminhado cada vez mais para a destruição conforme a iniquidade aumenta maior é a maldição que recai sobre a terra até que chegará um ponto em que Deus precisará purificar tudo isso aqui com fogo e criar novos céus e nova terra então a terra sofreu a maldição no lugar de Adão também não para redimi-lo mas por ele por alguma razão e vamos ver isso aqui um pouquinho mais profundamente o suor que o homem deveria ter o esforço para ganhar o pão não era maldição mas a terra sim era e olha só o que diz aqui a queda de Adão modificou a ordem das coisas está em fundamentos da educação cristã a queda de Adão modificou a ordem das coisas a terra foi amaldiçoada mas o mandado de que o homem deve ganhar o pão com o suor do rosto não foi dado como uma maldição por meio da fé da esperança o trabalho deveria ser uma bênção para os descendentes de Adão e Eva e é interessante nós vermos o seguinte Gênesis 3,17 diz que amaldiçoada é a terra por tua causa ou por causa de ti não diz amaldiçoada não diz que a terra é amaldiçoada por causa do pecado do homem diz que a terra é amaldiçoada por causa do homem qual a diferença se Deus dissesse amaldiçoada é a terra por causa do seu pecado Deus estaria dizendo isso é uma consequência daquilo que você fez a terra está assim porque você fez isso mas quando Deus disse amaldiçoada é a terra por tua causa Deus está dizendo eu estou amaldiçoando a terra para você Deus lançou uma maldição sobre a terra a favor do homem nós poderíamos ler o seguinte Deus está dizendo o seguinte amaldiçoada é a terra porque eu te amo como? como é que Deus amaldiçoa a terra por amor do homem? vamos ler o que está escrito aqui em o espírito de profecia JMM eu não me lembro qual é a referência o nome Jesus meu modelo exatamente contudo mesmo em meio dos sofrimentos que resultam do pecado revela-se ainda o amor de Deus está escrito que Deus amaldiçoou a terra por causa do homem os espinhos e cardos as dificuldades e provações que tornam a vida cheia de trabalhos e cuidados foram designados para o seu bem constituindo no plano de Deus uma parte da escola necessária para seu reerguimento da ruína e degradação que o pecado operou então antes do pecado o jardim do Éden era a escola para que o homem chegasse ao céu para que o homem se assemelhasse a Deus depois do pecado a escola para que o homem se assemelhasse a Deus foi uma terra amaldiçoada então nós deveríamos começar a olhar para isso não realmente como uma punição de Deus mas começar a observar em tudo aquilo que está acontecendo com a terra na natureza em tudo aquilo que nós temos que fazer para conseguir tirar dela o nosso sustento que Deus ali está dando benção Deus não deu em momento algum uma maldição para o homem quando ele amaldiçoou a terra as provações são as novas matérias pelas quais o homem pode se qualificar para a escola do alto o homem antes do pecado ele conseguiria perceber claramente as coisas de Deus através da natureza depois do pecado esse mesmo homem teve a sua mente deturpada os valores se inverteram e o homem não aprenderia mais através de disciplina mansa e a verdade é que todos nós sabemos irmãos cada um de nós individualmente se conhece e sabe que se não fossem sofrimentos nós provavelmente não seríamos quem somos hoje e se não forem os sofrimentos que Deus escolher colocar na nossa vida a partir de hoje nós não seremos aquilo que Deus planejou para que nós fôssemos Deus não quer que nós soframos Deus não quer que nós soframos mas isso tudo é uma escola lembrem-se desse detalhe a dificuldade é a escola na qual o homem precisa estudar para se lembrar de que ele foi chamado a ser um sacerdote na sua família os sofrimentos que ele enfrenta muitas vezes com sua família sua esposa seus filhos no seu trabalho tudo isso deve fazer o homem lembrar o que? que ele foi chamado a ser um sacerdote originalmente não um ser apaixonado que confia mais nas suas próprias intuições e nas suas próprias vontades do que na palavra de Deus para o homem quando Deus lança essa maldição na terra ele está intentando fazer o homem reconhecer que o papel dele na natureza é um papel divino olhem só ele também aprende que a canseira e o enfado não são o quinhão que Jesus queria para ele que Deus criou originalmente para ele e a mulher o que será que a mulher pode aprender com aquilo que ela recebeu? se nós olhamos para o pecado de Eva e para as consequências do pecado de Eva vamos ver o seguinte que as dores emocionais e físicas da mulher cristã deveriam fazê-la olhar para o Senhor como sua fortaleza e refúgio e ensiná-la a nunca fazer assim como Eva sendo independente em tudo o que faz não reconhecendo sua necessidade de apoio e proteção seja de um marido cristão ou do próprio Cristo e digam-me uma coisa não é isso que Satanás tem tentado fazer cada vez mais com as mulheres hoje em dia? o que ele tem dito? através das ideologias faça o que você quer faça aquilo que você realmente tem vontade de fazer não se deixe dominar por ninguém seu corpo suas regras você faz o que você quiser mas quando a mulher entra nos seus dias e sente as suas dores quando ela percebe as dificuldades que ela tem com seu marido ou com seus filhos ela pode se lembrar que foi Deus que deu esses sofrimentos para ela mas ela também pode se lembrar que Deus só deu esses sofrimentos para ela porque se ela não estivesse ela se esqueceria completamente de Deus e se afastaria completamente da salvação por um momento Eva se esqueceu da ordem de Deus por um momento e olha tudo que isso causou olha onde estamos hoje a partir desse momento Deus dá então o sofrimento para a mulher também para que ela veja a sua necessidade de apoio seja do seu marido ou pelo próprio Cristo se ela não tem um marido que o faça as suas dificuldades da mulher visam fazê-la pensar que este mundo não deve ser eterno mas sim um mundo passageiro mas que há um lugar onde nunca mais existirá dor é isso que Deus nos dá quando Ele nos entrega os sofrimentos e eu pergunto será que o casamento é uma parte da escola de Deus? é uma das matérias que Deus deu antes do Éden e que até hoje nós estamos desde antes do Éden o fato de os dois não estarem plenamente unidos já causou o primeiro pecado e eles tinham circunstâncias extremamente favoráveis mas hoje nós não estamos em circunstâncias plenamente favoráveis porque que nós temos que aprender através de circunstâncias desfavoráveis imaginem os anjos que olharam para Adão e Eva que eram ali inocentes puros e santos e então de repente eles vão lá e cometem um pecado os anjos ficam uau o ser humano foi capaz de fazer isso então eles ficam em dúvida Deus criou esses seres para habitarem o céu e o espírito de profecia nos diz que o planeta Terra é um palco e todo mundo está contemplando o que está acontecendo aqui então imaginem os anjos olhando e Adão e Eva escolhem pecar escolhem ir contra a vontade de Deus vocês acham que eles se sentiriam tranquilos de que eles fossem morar no céu por quê? porque em excelentes circunstâncias eles pecaram e desobedeceram a Deus e vocês acham que com a gente está muito melhor? vocês acham que eles olham para a gente falar com certeza nós poderemos conviver com Daniel Timóteo aqui sem problema porque ele é uma pessoa que realmente ama a Deus e faz tudo do jeito que Deus ensinou para ele fazer ou Moses então sem problema nenhum isso aqui Moses já é um anjo já será que eles olham e falam isso? qual é a maior prova para um anjo de que o ser humano não escolherá o pecado quando estiver no céu? Adão e Eva em boas circunstâncias não conseguiram mas o que é mais fácil uma pessoa tomar boas decisões em boas circunstâncias ou em más circunstâncias? quando nós conseguimos mostrar ao universo que mesmo em meio a sofrimentos nós escolhemos a vontade de Deus o universo então se sentirá mais tranquilo com a nossa presença no céu olhem para o caso de Abraão quando Deus pediu para Abraão matar o seu próprio filho vocês acham aquilo era uma boa ou uma má circunstância para obedecer a Deus? isso era terrível quem é que foi chamado a matar o próprio filho? nenhum de nós jamais passou por uma experiência que fosse próxima disso e os anjos diz o Espírito de profecia que contemplavam com uma ardente expectativa para ver o que que Abraão ia fazer por quê? porque o mundo celeste sabe que Deus não pede nada de mal para os seus filhos então eles sabiam que se Abraão obedecesse só viriam bênçãos mas na mente de um pai que alguém diga para você matar o seu que Deus supostamente diga para você matar o seu filho como Silvelino diz era a vontade de Deus contra a vontade de Deus Deus deixou matar? Deus permite matar? não Deus falou não matarás mas Deus havia dito para ele o que? mata através dessa terrível prova Abraão provou para o universo de que ele havia passado na escola e de que ele poderia habitar no céu com os anjos porque essa escola aqui ela só visa nos preparar para habitar com os seres santos e Abraão passou essa prova e eu pergunto para vocês se nós não passamos por provas nem um décimo desse tipo de prova será que Deus tem sido misericordioso ainda conosco? Deus é tão misericordioso que apesar de nos dar o sofrimento ele nunca derrama sobre nós tudo aquilo que nós precisamos nós precisamos aprender muitas coisas nós aprendemos devemos aprender a superar a morte aqui nessa vida precisamos aprender a superar a doença precisamos aprender a superar as vontades pecaminosas imagina se Deus desse de uma vez para um homem a morte do filho dele que as tentações que ele mais teme apareçam diante dele e que ele tem a pior doença que tem vocês acham qual homem suportaria uma coisa dessa? Jó? ou seja Deus não nos chamou irmãos ainda a sofrer um décimo daquilo que sofreram esses homens no passado mas Deus sabe que nós não podemos suportar tudo aquilo que eles suportaram Deus dá para a gente de acordo com a nossa capacidade fiel a Deus que não permite que nós sejamos provados mais do que podemos suportar então irmãos quando vocês sofrem na sua família dentro do seu lar um pequeno conflito com a sua esposa homens ou algum conflito com os filhos ou algum conflito no trabalho e nós escolhemos elevar a nossa voz os anjos olham e falam é falta bastante para ele aprender ainda irmãos Deus é tão misericordioso que ele não tem nos dado todas as provas de uma vez e ele não nos pede que vençamos tudo de uma vez ele nos pede vença aquilo que está diante de você viva um dia de cada vez o que é que Deus pediu de nós hoje ele pediu que nós mantivéssemos apesar das distrações do dia da vida uma comunhão com ele na nossa mente essa é a prova de Deus para o nosso dia é difícil é tão difícil assim o mundo vai estar cheio de distrações para nos tirar isso mas se nós esperamos algum dia viver no céu junto com seres santos que conseguem meditar em Deus todo o tempo e fazer a vontade de Deus todo o tempo onde nós vamos aprender isso olhem o que diz o lar adventista página 16 se desejais ser santos no céu deveis sê-lo primeiro na terra os traços de caráter que nutrirdes na vida não se mudarão pela morte ou pela ressurreição saireis do sepulcro com a mesma disposição que manifestáveis no lar e na sociedade quais são os parâmetros para que Deus possa julgar Deus e os seres santos possam julgar se o nosso caráter está aceitável ou não é o nosso comportamento no lar e na sociedade a santidade não pode ser adquirida após a morte Jesus não muda o caráter na sua vinda a obra de transformação precisa ser feita agora amém se Deus está dizendo que precisa será que ele está dizendo que é possível com certeza se Deus está dizendo irmãos o que é impossível para Deus nada é impossível então mesmo que alguém te diga que é impossível um ser humano guardar a lei de Deus vocês vão acreditar em quem? nesse ser humano ou no próprio Deus? vocês vão olhar para a sua própria vida e tudo que você tem errado até agora ou olhar para os grandes exemplos de homens do passado como Daniel como o próprio Abraão como Jó e se lembrar de que o espírito de profecia nos diz que o que homens fizeram homens podem fazer esse é o chamado de Deus para nós a obra de transformação precisa ser feita agora nossa vida diária está determinando o nosso destino nossa vida diária não é o mês o mês passado ou o mês que vem a única coisa que Deus pede de nós é o dia de hoje a única coisa que Deus pede de nós ele é tão misericordioso que é isso que ele pede ele não faz um contrato olha você vai ser fiel até tal dia se você errar perdeu Deus tem nos dado sua misericórdia dia após dia mas ele só quer que nós sejamos fiéis a ele um dia qual é esse dia? hoje só hoje se nós decidirmos só por hoje fazer a vontade de Deus nós estaremos prontos caso a morte nos agarre hoje vocês conseguem entender isso? Deus não pede então que você cresça até um patamar elevado para que ele possa te salvar Deus pede faça o que eu te peço hoje se eu te ensinei a fazer isso hoje eu vou te dar provas hoje para você passar por essas provas com o que eu te ensinei e se você for fiel hoje e eu voltar hoje você vai para o céu comigo hoje é isso que Deus quer nos ensinar através dos sofrimentos também irmãos e quando nós formos para o céu se assim Deus o quiser e Deus com certeza o quer mas se assim nós também quisermos nós vamos compreender muitas coisas olhem só o que diz o lar adventista ainda 542 tudo quanto nos tem confundido acerca das providências de Deus será esclarecido no mundo vindouro as coisas difíceis de serem compreendidas terão então explicação os mistérios da graça nos serão desvendados naquilo em que a nossa mente finita só via confusão e promessas desfeitas veremos a mais perfeita e bela harmonia Deus é o professor dessa escola aqui por mais que nós alunos não compreendamos quando ele começa a escrever aquele monte de equações que confundem nossa mente se nós seguirmos o exercício do dia no final de tudo nós vamos entender perfeitamente o que ele estava tentando explicar assim é a escola de Deus nós devemos confiar que o professor sabe o que está ensinando veremos a mais perfeita e bela harmonia saberemos que o amor infinito dispôs as experiências que nos pareciam as mais difíceis quem é que passa por alguma experiência difícil na sua vida todos passamos por alguma experiência difícil em algum momento da nossa vida e talvez você esteja passando agora e olha o que Deus tem para dizer para você nesse momento o amor infinito dispôs as experiências nós saberemos disso as mais difíceis que nos pareciam e nós saberemos o porquê ele fez isso ao reconhecermos o terno cuidado daquele que faz todas as coisas contribuírem para o nosso bem nos regozijaremos com júbilo inexprimível e repleto de glória irmãos muitas vezes nós imaginamos o céu como algo muito espiritual entendam o que eu quero dizer o céu realmente é um ambiente onde o espírito preside não é disso que eu estou falando eu estou falando da espiritualização do céu Deus está nos preparando para viver no céu mas ele criou o que para nós aprendermos isso a terra nós aprendemos através de coisas materiais e Ellen White nos diz que as vezes nós temos receio de crer na materialidade que tem o céu e nós espiritualizamos tudo olhem só o que diz aqui um receio de fazer com que a herança futura pareça demasiado material tem levado muitos a espiritualizar as mesmas verdades que nos levam a considerá-la nosso lar Cristo afirmou os seus discípulos haver ido para preparar moradas para eles na casa de seu pai Jesus foi preparar lares no céu para nós foi preparar lares e o que eu quero dizer com isso se nós queremos aprender a morar em um lar temos que aprender a morar em um lar aonde? nós vamos aprender no céu? aquilo que nós temos que aprender deve ser aprendido na terra e essa é a razão pela qual Deus permitiu ao homem formar uma família porque a família é o vínculo mais parecido com aquilo que ocorre no céu Deus nos chama para ter uma família nesse modelo e olhem só o que diz aqui é um convite para que nós possamos fazer do nosso lar um céu para que o nosso lar seja o céu só é necessário algumas coisinhas uma delas é a parte de Deus a parte de Deus é muito importante para que o lar tenha a sua harmonia a outra é a parte da esposa e a outra é a parte do esposo principalmente dos três apesar de os filhos também fazerem diferença mas se eu quero que o meu lar seja um céu e eu não atuo como se estivesse no céu meu lar nunca será um céu olhem só o que diz o espírito de profecia para nós em relação a beleza do lar deixemos que tudo quanto é belo em nosso lar terrestre nos lembre o rio de cristal e os campos verdejantes as árvores farfalhantes e as fontes vivas a cidade resplendente e os cantores vestidos de vestes brancas de nosso lar celestial aquele mundo de beleza que nenhum artista pode pintar e nenhuma língua mortal pode descrever as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e que não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam amém tem vários textos aqui que eu gostaria de ler mas pelo tempo não vou ler mais nosso tempo já se acabou deixa eu ver aqui na verdade só falta um eu vou compartilhar com vocês porque ele é muito importante para nós encerramos essa mensagem nós falamos hoje basicamente sobre as provas sobre a disciplina de Deus sobre cada uma das disciplinas que ele nos dá com o fim de que nós aprendamos da vida celeste olhem só o que diz aqui o lar adventista ainda não o atos dos apóstolos 272 as provas são parte da educação recebida na escola de Cristo para purificar os filhos de Deus da escória do que é terreno crer não é suficiente Deus quer nos purificar daquilo que nós temos dentro crer que os pecados estão sobre Jesus é bom e é necessário que Jesus os recebeu mas é necessário que nós paremos de enviar pecados para que Jesus receba é necessário e como que Deus faz isso? através das das provas é porque Deus está guiando seus filhos que lhes sobrevém experiências decisivas provas e obstáculos são seus métodos escolhidos de disciplina e as condições por ele indicadas para o êxito aquele que lê os corações humanos conhece as fraquezas melhor do que eles mesmos poderiam conhecer ele vê que alguns tem qualificações que se apropriadamente dirigidas poderiam ser usadas no avanço da sua obra em sua providência ele leva essas almas a diferentes posições e variadas circunstâncias para que possam descobrir os defeitos que estão ocultos ao seu próprio conhecimento lhes dá a oportunidade de vencer os defeitos habilitando-se para o serviço e olhem só essa parte final não raro permite que o fogo da aflição os abrase a fim de serem purificados irmãos quando nós passamos pelo fogo da aflição quanto maior é a nossa aprovação maior é a lição aprendida no final se nós nos dispusermos e aqui eu gostaria que nós começássemos a materializar isso para nós quando nós passamos pela mínima aprovação quando nós passamos por coisas como já havíamos dito antes entre marido e esposa quando nós temos conflitos na família quando nós temos conflitos com os irmãos quando nós temos conflitos internos e passamos provações cada um desses momentos foi escolhido por Deus para que você se preparasse para o céu eu me lembro da primeira vez que eu comecei a entender isso eu tinha uns 18 anos estava numa instituição e ali eu passei algumas situações bem chatas assim na minha vida de convivência e quando eu comecei a entender isso eu falei Senhor a partir de hoje cada dificuldade que eu tiver cada coisa que eu não souber fazer cada sofrimento que vier a mim eu vou tomá-lo como uma lição do Senhor para o meu crescimento a partir daquele momento eu tive um crescimento como nunca tinha tido antes Deus nos chama irmãos a não ficarmos infelizes e tristes quando nós sofrermos qualquer coisa que nessa vida seja aparentemente grande ou pequena por que? se eu sofro algo que pode durar eu falo apesar de não passar a experiência eu falo confiando na palavra de Deus se eu passo por uma situação que pode durar anos em minha vida complicada uma enfermidade talvez talvez uma situação complicada talvez um esposo que não aceitou a palavra de Deus ou uma esposa que não tenha aceitado a Deus e isso cria conflitos na minha vida no meu lar em vez de eu parar para reclamar com Deus e falar Senhor por que eu estou passando essa situação nós deveríamos olhar para Deus e dizer Senhor o que eu devo aprender agora? o que o Senhor quer me ensinar? as vezes nós nos preocupamos tanto com o conforto nos nossos 70, 80 anos de vida que nós esquecemos que nossos 70, 80 anos de vida são uma fração equivalente a 0,000 e infinitos zeros para lá porque nós somos chamados a viver a eternidade Deus nos oferece a vida eterna quantos aqui aceitaram a vida eterna? todos aceitamos a vida eterna e por que será que nós nos preocupamos tanto com os poucos dias de estudo que nós temos aqui? o meu chamado para vocês nesse dia e a partir de hoje na vida de vocês é que nunca olhem para as dificuldades como maldições Deus nunca amaldiçoou vocês Deus nunca nos amaldiçoou Deus nunca o fez porque todas as provas na verdade são bênçãos cada dificuldade é mais uma aula que Deus está nos dando para o nosso crescimento e lembrando que ele nunca pediu para a gente viver todos os dias ao mesmo tempo ele nos dá uma prova de cada vez de acordo com o que nós possamos suportar e eu tenho certeza que se Abraão chegou a passar a prova que passou e Jó também cada um de nós aqui pode chegar aí pode chegar a passar por isso talvez hoje não temos que reconhecer nossa capacidade mas temos que reconhecer mais do que a nossa capacidade o poder de Deus e se Deus é por nós quem será contra nós amém que Deus abençoe muito a vida de cada um que as provas a partir de hoje sejam vistas como bênçãos que as lutas do homem sejam vistas como a bênção e a guarda de Deus para que ele não caia em pecado e as tentações da mulher sejam vistas como um chamado de Deus para que ela se refugie debaixo dos seus braços vamos nos ajoelhar e falar com Deus nosso Senhor amado e bendito misericordioso que demonstras o seu amor por gerações daqueles que te servem nós te agradecemos Senhor porque embora às vezes não percebamos o Senhor nunca 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 nos deu uma aprovação visando o nosso sofrimento o Senhor nunca nos deu uma dificuldade que não fosse útil para nosso crescimento e nós te pedimos Senhor perdão pela nossa cegueira em não perceber que às vezes aquilo que mais parece ser ruim para nós na verdade é uma bênção faz no Senhor assim como Paulo reconhecer mesmo ele tendo cegueira mesmo ele passando pelas suas dificuldades que o poder do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza humana e ajude-nos a ser excelentes alunos estando dispostos a aprender as lições que nos das a cada dia sabendo que és um professor paciente e benevolente prepara-nos Senhor para habitar com os anjos da glória queremos essa preparação que seja em meio aos sofrimentos ou que seja como for sabemos que essa vida é tão curta comparado a tudo que tens para nós que aceitamos a sua disciplina e te pedimos que tenhas misericórdia de nós caso não aceitemos e que insistas conosco até salvar-nos nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus amém amém amém